Bom começo de tarde a todos meus amigos das redes sociais que eu assisto. Então, amigos, estou passando aqui, eu vou falar sobre dois assuntos, tá? O primeiro assunto é o seguinte, é referente a algumas pessoas, alguns fãs meus, né? É bom lembrar, que eu sei que faço questão de dizer isso, que os meus fãs são mais que meus fãs, são meus novos amigos, mesmo não se conhecerem pessoalmente. Isso não exclui vocês que estão me assistindo agora, ok? É o seguinte, alguns amigos, fãs meus, novos, por exemplo, que estão chegando agora, me perguntam se além do Facebook, o WhatsApp, digamos assim, né? Se eu também tenho e estou no Instagram, TikTok e YouTube. Sim, amigos, eu também estou, ok? Então, nota aí que eu vou dizer para vocês os quatro, tá? Vamos cada vez, vamos lá. Facebook, o Elton Silva, tá? Com o mesmo, tá? Normalmente o Elton é com o W, né? Mas o meu é brasileiro mesmo, tá, gente? Normal. Sem aquele negócio de dois N no meio, N no meio, G no meio, normal, tá? YouTube, o Elton da Silva, é o meu nome completo. Instagram, o Elton Silva PVH. E TikTok, arroba o Elton ponto da ponto Silva, ok? Então, é isso, ok? Quem não sabia... Ah, isso é um detalhe importantíssimo, para não esquecer, gente. No caso do YouTube, que é uma coisa que eu passo despercebido. Que agora caiu a ficha, depois de tanto tempo agora caiu a ficha, né? Quando vocês entraram no meu YouTube, né? O Elton da Silva, é... Como é que eles falam? É... Aquele negócio do sininho, né? É... Para ter mais... Mais num de... Mais visualizações, né? É... Eu não sei... Eu dei um branco agora a palavra que fala, né? Mas é... Coisa naquele sininho lá, gente. Tá bom? Para ajudar um amigo aqui, ok? E é isso, ok? Uma vez que tenham todos... É... Um bom dia, ou um bom começo de tarde, né? Para quem for de fora de Rondônia, né? Ou da região norte. E Deus abençoe a todos nós. Estamos no estado. Falou!